Olá galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Se já conhece esse salgadinho, eu coloco aqui embaixo no meu canal, ó. Esse aqui é batata, e esse aqui é cenoura. Salgadinho natural, deixa eu ver esse. Entra, ó. Vagem. É vagem. Não é bom, Gustavo, esse salgadinho? Cadê a beterraba? É muito bom, ó. Cadê a beterraba? Olha que delícia de salgadinho. É uma novidade pra vocês que tem criança que adora salgadinho, né Gabi? É, ele tá com fome, vai lá e come o salgadinho, ó. Ó, como o salgadinho natural. E é muito fácil de encontrar esse salgadinho. E o saco assim é bem baratinho, custou só 20 reais. Na casa de coisas naturais. É, se você for lá na casa de coisas naturais, você vai achar, ó. Esse é o que? Abobrinha, deixa eu ver, Gabi. Hum, que delícia. Come aí, Gabi. Muito bom. Cadê, Gustavo? Vai. É muito bom, gente, essa abobrinha. Abobrinha. Nossa, é a abobrinha. Quando o seu filho estiver com fome, você vai lá e dá isso aqui pra ele, ó. Então é isso. É isso. Se você gostou, deixa o like também aqui embaixo do meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Hum, muito bom, gente. Amo todos os salgadinhos. Tchau.